E o olhar que o Brasil jamais esquece O corpo é fruto, proibido É a chave de todo pecado E dá repito E pro garoto entrou o mentido Como eu, é pura petição É um lago negro, seu olhar É a batuva de medo Sem terminar Nas suas culpas derrapar Sair da estrada, morrer no mar O rock mais forte do que nunca Faustão Labande Que beleza Arriba E aí, João E o Picho É perigoso Seu sorriso Um sorriso assim jogoso Impreciso Diria misterioso Indecipável Riso de mulher É Não sei se é caço Caçadora Já de ano afrodite Ou se é brisite Estefane de mano Aqui estou Em pelo ao seu dispor Princesa Cartinha Beleza Só aqui Eu não sei Que tu rimas assim Pra você E um outro Vem em cima Você nem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Vou sair Eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vão me censurar Será Será E pra você Eu desco apenas Meu olhar 43 O que eu desci Meio de lado Já saiu N-mana Louco por você N-mana Que desperdício Tessão 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 Olha a reação Tessão 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 Tessão